E quem falou que crente não dança? E quem falou que crente não dança? Olha como nós balançamos E quem falou que crente não dança? Olha como nós balançamos Essa tá não são, essa tá não são pra tocar no paredão Isso aqui é som de crente pro alto levanta a mão Essa tá não são pra tocar no paredão Isso aqui é som de crente não fica parado não E quem falou que crente não dança? E quem falou que crente não dança? Olha como nós balançamos Olha como nós balançamos Olha como nós balançamos Essa tá não são pra tocar no paredão Essa tá não são, essa tá não são pra tocar no paredão Isso aqui é som de crente pro alto levanta a mão Essa tá não são pra tocar no paredão Isso aqui é som de crente não fica parado não Não são pra tocar no paredão